Aqui é a mesma coisa da Games on Quick. Aqui é a retransmissão da Games on Quick, da L-Strike, a gente só tá traduzindo aqui pra vocês, então quem quiser assistir em inglês, tem o site, tem a página da GDQ, né, que é a Games on Quick, se você quiser assistir em português, a gente tá aqui na Experience Brasil. Bom, vai começar aí a Run, eles vão começar com o Ralf, por causa que o Ralf tem dano pra caramba, então a primeira parte da Run aí, eles vão usar o Ralf, eu não sei se eles vão fazer o trick do Dome, né, do Tecnodrome, se eles forem fazer o trick do Tecnodrome, eles vão pegar o segundo controle, no Speedruns fazer maratão de Speedruns. Bom, uma coisa que vocês vão ver que eles vão fazer muito, é essa corridinha aí com o carrinho, é race, é race sim, essa corridinha com o carrinho dá muito dano e eles vão tentar, na maioria das vezes, tentar com que o inimigo morra na parte de fora da tela. Por que isso? Quando o inimigo morre dentro da tela, no meio da tela de combate, ele vai explodir, a animação de explosão rola, normal. Ah, o Sariel ali tomou o dano ali do raio, perdeu algum tempinho, então o Dark Alexander tá na frente. Primeira fase é bem tranquila, a maioria das vezes você vai simplesmente matar os caras, jogar eles pra fora do mapa, usar o especial e essas coisas. O boss é o Baxter, o Baxter ele é chato porque ele fica no ar muitas vezes, então ele vai tentar fazer algumas movimentações. O, olha o Dark Alexander ali, tá mandando bem ali. Como é que funciona esse boss? Basicamente, ele vai tentar ficar travando o Baxter numa área da tela, né, com os pulos. Se ele funcionar, o Baxter vai chegar no chão com muito pouca vida, ele vai mandar um especial 1 ou 2, e aí o Baxter vai morrer e vai explodir. Quanto mais pra cima, vamos dizer assim, na tela o Baxter morrer, melhor. Fase 2. Ah é, outra coisa que é importante. No final da fase, os runners, na maioria das vezes, vão tentar ficar com o menor número de vidas possível. Porque quando você termina a fase, ele conta as vidas restantes que você tem. Quanto mais vida você tem, mais vai demorar pra passar de fase. Bom, aí o Alexander já tá chegando aí na metade da fase 2. Não, já tá no meio da fase 2. Na fase 2 a gente tem dois novos inimigos, alguns da mais, mas diferente mesmo, são só dois. É esses robozinhos que vocês viram agora há pouco, que ele deu uma chutada só e eles explodiram. Um especial, o serial acabou de matar eles. Esses robôs, normalmente eles dão muito dano. É estupidamente alto o dano que eles podem te dar. E na mais o Ralph, que tem pouca vida, quanto parado aos outros personagens, Dependendo do golpe, eles podem tirar metade da sua vida com uma, com um só. Bom, o Ralph agora já tá chegando no boss. Ele vai se posicionar pra bater, pra literalmente combar o Metalhead. Outra coisa que o... Ah, outra coisa que é importante nesse boss, que vocês viram o Dark Alexander ali usar. O carrinho com o boss, ele dá mais de um hit, podendo dar dois ou três, se você der sorte. Então, se você mandar bem, você pode acabar fazendo dois ou três hits no boss com o carrinho. E isso dá dano muito alto. Você pode acabar tirando uma ou duas barras do boss com um carrinho só. O serial ali mandou o Metalhead muito bom. Eu acho que o Metalhead do serial foi um pouquinho mais rápido do que o do Dark Alexander. Então, diminuiu só um pouquinho ali a diferença. Vocês notaram agora que o Dark Alexander, ele pegou um novo personagem. Por que que ele pegou um segundo personagem? Vocês vão ver o que que vai acontecer na próxima fase. No começo da próxima fase, que é o Tecnodrome, ele vai utilizar os dois personagens pra fazer um bug no jogo. Ele vai dar um glitch no jogo. E eles vão direto do começo da fase, eles vão esquipar o boss, o elevador e vão direto pro Shredder. Vocês vão notar, é muito legal. A diferença é que o Serial tá fazendo com o Mike, né? E o Dark Alexander tá fazendo com o Ralph. Por que que... Tá fazendo com o Don. Por que que o Alexander tá fazendo com o Don? Eu não lembro agora qual dos dois, mas se não tô errado, o Donatello é um pouquinho mais rápido. Não, peraí. Agora eu não lembro, gente. Perdão agora, porque eu vou... Eu não tenho certeza. Mas se não tô errado, o Donatello... É, o Mike é mais rápido, mas o trick é mais difícil de fazer. Tipo, você tem um espaço de tempo menor. Enquanto o Donatello é literalmente mais lento, mas em compensação, ele é mais fácil de acertar o trick. Agora vocês vão ver o Hatch King, que é o boss do esgoto, né? Ele é bem fácil. É só você ficar combando ele com o especial e depois dar um carrinho e GG. Como ele tá usando dois personagens, ele é até mais rápido. Ele consegue matar o boss antes mesmo de ele soltar os mísseis. Na verdade, não. É uma pessoa. É que no começo, no final dessa fase, no começo do Tecnodrome, ele tá usando dois controles. É uma pessoa jogando com dois controles ao mesmo tempo. Mas logo depois vai voltar a ser só um personagem. Vocês vão notar por quê. O Dark Alexander aí tá começando aí a fase do Tecnodrome. Ele tá só matando os personagens agora. Tem que tomar cuidado ali pra não morrer. Ele vai começar a acertar o glitch. Ele vai posicionar os personagens. E depois que fazer o posicionamento, ele vai literalmente aí fazer o glitch e ele vai ir pro final da fase. Vamos ver se o Dark Alexander vai conseguir. E... Não sei. Acho que foi. Acho que o Dark Alexander foi. Foi! O Dark Alexander, ele foi pelo trick mais difícil. Ele foi pelo trick mais... mais difícil. E first try ali do Alexander. GG, mano. Agora ele vai deixar o Donatello morrer. E vai ficar jogando com o Ralph de novo. Opa! O serial foi pela... O serial tá se complicando ali. E... Foi! O serial foi pela versão safe. Então... É, o que acontece? Eu vou explicar o que aconteceu. Não vou nem explicar o boss, porque o boss é tranquilo. É só você jogar inimigo na tela até o Shredder morrer. O que acontece? Existe um bug nessa fase que se o cachorrinho pegar dois personagens ao mesmo tempo enquanto um tá atacando o jogo ele dá uma bugada ele não sabe o que faz te joga pro elevador do elevador ele te joga pro Shredder ele recomeça a fase e ele fala peraí, buguei! Ah não, eles tão no boss. Beleza. Aí te jogam pro Shredder e você pode fazer o boss direto. Basicamente é isso. O jogo buga completamente ele não sabe o que faz e te joga pro boss da fase. Você esquipa o começo da fase que você tem dois bosses você esquipa o elevador que é uma gauntlet de inimigos e você vai direto pro boss. Dark Alexander aí vai pra pré-história pra pré-história e ele vai começar aí a segunda metade aí do jogo. Agora o jogo Nintendo Our Game is Broken basicamente é isso. O Dark Alexander aí tá mandando muito bem ele fez a trick difícil tá indo pra pré-história pra pré-história ele tá dando os carrinhos aí pré-strike não o Dark Alexander ele tá abusando aí dos carrinhos e dos especiais nessa fase aí a gente vai começar a ver esses caras aí com os machados é, agora sou eu que tô bugando aqui. Outro inimigo novo que a gente vê nessa fase da pré-história é o esses caras que são tipo monstros de pedra eles tem dão muito dano e se você se você tomar um hit deles você vai tomar muito dano só que dá pra você combar eles dá pra vocês combarem eles é bem legal acho que o Dark Alexander já tá chegando no boss muita gente morreu nesse boss porque não sabe como é que ele funciona o jogo não explica por motivos altos o Soviet Star pô, bem aí não, velho esse boss como é que você tem como é que funciona esse boss normalmente pra você poder dar dano direito nesse boss você tem que estar nas costas dele é o o Runner ele vai abusar do dos hits então vocês vão ver ele dá bem dano bem rápido ele vai meio que fazer um combo infinito com a ombrada e o carrinho e o Slash morreu GG GG no boss aí do Slash basicamente ele combou golpe golpe ombrada golpe ombrada golpe ombrada e aí ele deu um stunlock no boss e morreu o boss derreteu a vida agora a gente vai pra pra grandes navegações 1500 essa fase é bem legal ela tem você tem que tomar cuidado porque se você pisar no lugar errado no chão você literalmente toma uma uma madeirada no meio da cara que nem um desenho animado sabe aqueles desenhos animados do Tony Gers essas coisas é igualzinho você vai tomar uma madeirada no meio da cara então tem que tomar cuidado onde é que pisa nessa fase eu não lembro se tem algum inimigo novo nessa fase mas eu lembro que tem que tomar cuidado com essas bolas de canhão é tem que tomar cuidado com as bolas de canhão funciona que nem as bolas de canhão da primeira fase tem que tomar cuidado sim é é engraçado é verdade ah é tem esses arqueiros nessa fase são mais chatos do que qualquer outra coisa eles só literalmente chegam dão um tiro com o arco e e cai fora madeirada zero é por enquanto o Dark Alexander não tomou nenhuma madeirada ó por enquanto o Dark Alexander já tá chegando no boss aí falta bem pouco pro boss falta só mais essa remessa de inimigos aí ele vai fazer pouco trabalho dos inimigos e vai chegar aí no boss ah é agora também ah é verdade é nessa fase aí do nessa parte aí do boss vocês puderam ver que aqueles monstros de pedra né eles agora estavam com armas eles são versões só mais chatas agora vem o Rock e o Pock é Rock e o Pock eu não lembro qual que é o nome do outro é o Bebop ele literalmente ele fez o como é que ele como é que o Dark Alexander aí matou o boss ele literalmente forçou os dois a tomarem danos ao mesmo tempo os dois tem barras de vida separadas o Bebop e Rocksteady os dois tem barras de vida separadas mas o Runner literalmente acertou os dois ao mesmo tempo Rock Pocket Rock Pocket Pocket meu Deus agora ele vai pra pra esse pra essa fase aí do do trem essa fase é bem legal bem rápida e tem uma música muito boa não sei se dá pra escutar aí na stream mas cara essa música é sensacional é obviamente uma referência a Sunset Riders essa fase e a gente vai enfrentar o Jacarelli no final da fase essa fase você basicamente consegue esquipar muita coisa da fase só dando carrinho ah é dessa vez nessa fase ao invés desses caras de pedra terem armas eles tem vigas é do outro Runner ah tá o áudio tá no serial ah feels bad man a música parece um pouco porque é não é que parece um pouco é basicamente do Sunset Riders é uma referência óbvia ó o Sunset tomaram duas boladas bem bolada essa fase tem também os barrios também que tem que tomar cuidado barris barrios não sei agora ele vai só enfrentar o Ledhead o Led ele basicamente vai tentar esperar ele jogar as facadas né porque diferente de outros bosses o Ledhead ele tem muito iframe ele literalmente pode ficar com iframe em alguns momentos então literalmente não tem muito o que fazer quando ele fica piscando ou quando ele tá agachado é o jacaré ele é mais chato porque ele tem muito iframe se ele não tivesse iframe ele seria bem mais fácil agora a gente vai pro futuro de 2020 2020 nesse jogo eu achava que seria tipo F0 agora a gente vai pro mundo de 2020 no Tartarugas Mutantes Ninja é o Dark Alexander agora já tá bem mais na frente ele agora tem uma boa vantagem em cima do serial mas ela não acabou temos alguns bosses tem um boss ainda que é bem chato na verdade ambos os boss dessa fase que o Dark Alexander tá como a fase do ok então Suncine acabou de me corrigir Sunset Riders na verdade lançou depois de Tartarugas Mutantes então não tem como não tem que ser referência fazer o que né no caso ali da fase do Dark Alexander ele vai evitar não só matar os inimigos como pegar essas bolinhas ele vai evitar se ele pegar uma ou duas não tem problema quando você pega muitas quando você pega muita que tem problema porque no final dos dois autoscrollers desse jogo tanto na fase do esgoto como na fase do nessa fase que o Dark Alexander e o serial está começando agora é quando você termina a sessão de autoscroller antes de ir para o boys ela conta pontos extras nessa fase então quanto mais inimigo você mata e essas coisas você literalmente você literalmente demora né você perde tempo com que o jogo está contando pontos é essa é uma referência claramente a F-Zera essa não tem como errar né mas acabou que o Sansini me corrigiu aí o Turtle in Time fizeram uma referência do jogo antes dele ser lançado top meu Deus bom o Dark Alexander está enfrentando o Krang o Krang ele é muito chato ele tem golpes que te dá muito dano e ele pode ficar com iframe bom pelo que parece o Dark Alexander se safou basicamente só está esperando ele terminar de fazer esse golpe aí e vai dar GG no Krang beleza Krang morreu então agora que Krang morreu a gente vai para penúltima fase a última fase do jogo penúltimo boss agora 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 vão para o tecnodrome ah não é Starbase é Starbase onde nenhuma tartaruga foi antes em 2100 base estelar aí essa fase é simplesmente um gauntlet gigante tem alguns inimigos novos mas no geral são os mesmos inimigos que a gente já viu esses bichinhos os novos são mais ou menos esses aí que são os pequenininhos mais robotizados vamos dizer assim tem que tomar cuidado porque como o Ralph tem pouca vida você pode morrer muito fácil it all comes to the Starbase um golpe que basicamente vai matar a maior parte dos inimigos na tela é o é o Grab o problema do Grab é que a tartaruga fica muito tempo jogando o inimigo de um lado para o outro então pode ser que dependendo da área você vai perder tempo se você ficar fazendo Grab no geral a versão mais rápida de você matar os inimigos é dando o carrinho ou a ombrada em um chute e jogando eles para fora da tela lembrando aí que o boss dessa fase é o Crane só que é o cérebro do Crane é o cérebro do Crane? não lembro a gente vai ver aí no final da fase esses inimigos em amarelo são bem perigosos além de ser chato que o golpe dele vai e volta além desse golpe dele e voltar eles são bem chatos eles dão muito dano uma coisa que eu acho que eu expliquei pouco no começo é que dependendo da parte onde ele esteja ele não necessariamente precisa matar todos os inimigos algumas partes do jogo você só precisa matar um inimigo em especial que aí você pode simplesmente continuar que você pode continuar as telas alguns inimigos aparecem depois de alguns segundos alguns inimigos aparecem depois de você matar alguns inimigos então quero ver se tem strat nova para o Crane é vamos ver né acredito eu que não tem nenhuma strat nova não a gente já está chegando aí no Crane depois do Crane já é o boss final do jogo que é o antes era Full RNG provavelmente continua Full RNG ele provavelmente vai é é Full RNG ainda porque o o Crane ele tem um problema que se ele ficar na parte de cima ele fica muito chato de de dar dano parece que ele está tentando manipular ele para aparecer embaixo é conseguiu então qual o problema do Crane o Crane nessa parte ele pode ou ficar embaixo ou em cima já estou indo ele pode ficar ou embaixo ou em cima e se ele ficar em cima é basicamente quase impossível de acertar aí depois que eles derrotaram o Crane eles literalmente voltam para 1992 e aí eles podem derrotar o Shredder Shredder é um boss bem chato bem complicado é estúpido para caramba porque ele vai tentar ele vai tentar te combar você pode acabar forçando os iframes nele você pode tentar forçar especial e essas coisas para não tomar dano até que o Dark Alexander está mandando bem acabou morrendo mas está com 4 vidas ele vai simplesmente só ficar dando especial nele e ele morreu GG aí para o Dark Alexander GG para ele RNG é Random Number Generator é basicamente a sua sorte no jogo é se o jogo vai fazer A ou B enquanto isso o Serial está indo para o Shredder um golpe que vocês viram o Dark Alexander tomar do Shredder que realmente você não quer tomar é o golpe de fogo porque quando você toma o golpe de fogo você tem aquela animação do pé da tartaruga pegando fogo e você só perde tempo basicamente além de tomar dano você vai perder um tempo do caramba vamos ver aí o Serial o Serial está começando começou meio que combando cometeu um pequeno erro ali porque ele errou ali a aombrada mas chegando isso ele está conseguindo até está fazendo até um pouco melhor do que o o começo ali pelo menos ele até fez um pouco melhor do que o Dark Alexander agora ele tomou um golpe faltando só duas barras e GG GG aí no Serial o timing é quando você para de movimentar o personagem é acho que o vilão leva a estátua da liberdade é um bagulho tosco desse é um jogo de arcade é um jogo de arcade um jogo de arcade das tartarugas mutantes ninjas você não leva muito a sério mas é um jogo muito divertido recomendo o pessoal jogar aí mesmo que vocês não queiram fazer speedrun é um um jogo super divertido tartarugas mutantes ninjas tanto a versão de arcade como a versão de super nintendo se não estou errado a versão de arcade se você tiver controles controles sobrando e pessoas também dá para jogar até quatro jogadores numa mesma máquina é muito legal a versão de super nintendo obviamente só dá para duas tem a tem a manhattan project para quem não não sabe se não se não estou errado eu posso estar cometendo um erro sansine por favor me corrija manhattan project se não estou errado é a versão de mega drive barra cega genesis desse jogo para o console da cega só que por algum motivo eles colocaram outro nome eu acho que é o manhattan project os dois jogos são bem próximos no então qual que é o jogo que é parecido tem um jogo que eu sei que é parecido roubar liberla meu deus ah manhattan project é o de nes ah tá qual que é o de mega drive sansine me ajuda aí é o hyperstation heist é esse hyperstone heist tá então é o hyperstone heist que é o de mega por algum motivo eles colocaram outro nome talvez contratuais no snes dá para jogar quatro controles eu não sei acredito eu que não acredito eu que não dá para jogar quatro controles no super nintendo só na versão de arcade mas aí é uma coisa é uma informação que eu não sei te confirmar hyperstone heist então é o de mega drive o o manhattan project é o de nes então perdão aí gente bom agora eu vou ficando por aí eu volto mais tarde aí no deus x no deus x aí eu vou voltar e eu vou ficar de host um pouquinho deixo vocês aí com o sansine que vai comentar eu viro o fojo o sansine aí que é essa biblioteca viva aí de jogos basicamente sob é isso assim e aí e aí e aí e aí e aí e aí